Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para transferir o saldo do Caixa Tem para quem aí recebeu o auxílio emergencial. Quero explicar como fazer para transferir do app do Caixa Tem para a conta da Caixa Econômica. Muito simples, muito fácil. Vamos lá. Eu vou, primeiramente, abrir aqui o aplicativo da Caixa. Eu tenho que ter ele. Você tem que ter esse app da Caixa aqui e ter acesso a ele para você transferir. Aí eu acessei aqui a minha conta. Está aqui a página inicial do Internet Bank da Caixa. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui, Pix. Seleciono agora Cadastrar Chave. Incluir. Aí, abrindo essa página, eu vou em Vamos Lá. E aqui eu posso estar escolhendo um tipo de chave. CPF, celular, e-mail ou chave aleatória. Então, vamos colocar uma chave aleatória. E cadastrar chave aleatória. E cadastrar chave aleatória. Aí, está aqui, né? Abrindo essa página. Eu seleciono essa opção aqui, ó. Declaro que lista ou de acordo, tá? Confirmar. E agora eu vou digitar a senha aqui da minha conta. Com quatro dígitos. Continuar. E pronto. Eu criei uma chave aleatória. Aí eu copiei aquela chave lá. E agora eu vou abrir o aplicativo do Caixa Tem. Tá aqui, tá abrindo o Caixa Tem, né? Eu aguardo. E vou selecionar aqui a primeira opção, Pix. Aí é o seguinte. Eu vou selecionar apagar. E é o seguinte. Chave Pix. E agora, o que é que eu faço? Eu coloco a chave Pix que eu copiei lá. Aí você seleciona a chave aleatória. Ou se você criou uma chave lá do e-mail, cpf, telefone, enfim. Aqui eu vou colocar o valor, né? Vou colocar um valor baixo aqui. Eu tenho pouco saldo aqui. Esse aqui eu fiz só pra fazer esse vídeo. E você gostaria de prosseguir com a descrição? Sim, continuar sem descrição. Aí eu coloquei lá R$10,00 e tal. Abriu essa página aqui. E está tudo certo. Confere as informações. Sim, digitar senha. Eu vou digitar a senha aqui do Caixa Tem. Abrindo aqui essa página, eu vou em verifique a conclusão do seu Pix. Clico aqui. E Pix. Pagamento. Deu certo? Realizado com sucesso? Deseja algo mais? Não. Aqui já aparece o valor que eu transferi pelo Pix lá do Caixa Tem pra cá. Então, você que recebeu o auxílio emergencial, é só fazer desse jeito que você transfere o dinheiro diretamente aí pra sua conta da Caixa. Transfere, na verdade, o saldo que o governo deposita do auxílio. E transfere. E aqui você já pode fazer qualquer transação, sacar o dinheiro, enfim. Fica liberado aí direto na sua conta da Caixa. Não precisa esperar tanto tempo. Então, só essa dica aí pra quem não sabia. Espero que o Pix tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Por enquanto é só. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Fui.